Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos aprender como funciona o processo de extrusão-sopro. E aí, ficou interessado? Então fica comigo nesse vídeo até o final para aprender. Bora lá? O processo de moldagem por sopro é um processo utilizado para a fabricação de produtos ocos, que utiliza o ar comprimido para expandir um tubo plástico amolecido. Para a gente poder entender como esse processo funciona, eu trouxe aqui para você um esquema simplificado da máquina sopradora. Nela, nós temos a região chamada de zona de extrusão, que é responsável por fundir a matéria-prima plástica e transformá-la em um tubo amolecido, conhecido como parison. Acontece da seguinte maneira. O material que está no estado sólido é colocado dentro do funil de alimentação. Em seguida, esse material cai dentro do cilindro de plastificação. Nele, contém a rosca plastificadora. Ela é responsável por transportar o material de maneira contínua para a ponta, para a dianteira da rosca. Ou seja, esse processo é um processo contínuo. Em volta do cilindro de plastificação, temos várias resistências. Ela, juntamente com o processo de atrito ocorrido dentro do cilindro, vai promover a energia necessária para fundir esse material e passar do estado sólido para o estado fluido viscoso. Assim, lá na dianteira, o material vai estar no estado fundido. Essa rosca é impulsionada por esse sistema aqui, sistema de transmissão, que é formado por um motor e um redutor. Antes de entrar no cabeçote, o material fundido passa por um conjunto de telas e peneiras que tem o objetivo de regular a pressão do sistema e filtrar os contaminantes que possam possivelmente entrar no cabeçote. O cabeçote, por sua vez, é o componente responsável por transformar o material amolecido da uma forma física de um tubo. Esse cabeçote pode ser simples ou pode ser múltiplo, contendo vários conjuntos de trefilas. Então, a gente viu aqui, de maneira simplificada, algumas partes aqui, as principais partes da máquina sopradora. No próximo slide, eu vou trazer a dinâmica de funcionamento. Vem comigo! Nessa animação, vemos aqui a matéria-prima sólida que está caindo dentro do cilindro de plastificação. Em seguida, a rosca vai transportando esse material, vai fundindo o material juntamente com as resistências. Esse material vai passar pelo cabeçote, que vai formar esse tubo amolecido. Logo em seguida, esse molde fecha em cima desse tubo amolecido e uma faca realiza o corte. Logo depois, o molde leva esse tubo amolecido para uma zona de sopro, onde o tubo é expandido por um ar comprimido de alta pressão. Ok? Então, deu para visualizar aqui como funciona essa dinâmica. Vale ressaltar que o processo é um processo contínuo. Então, essa rosca funciona de maneira contínua, diferentemente do processo de injeção que já falei em vídeos anteriores. Se você não assistiu, confere lá. Para ficar ainda mais claro, temos aqui um vídeo de uma máquina sopradora trabalhando na indústria. Percebemos aqui o parison sendo estrusado, o tubo amolecido sendo estrusado continuamente. O molde fecha em cima desse tubo e a faca efetua o corte. Logo em seguida, o molde leva esse tubo para uma zona de sopro, onde um ar é injetado sob pressão e vai expandir, vai inflar esse tubo que vai tomar a forma geométrica do molde. Então, é um processo bem interessante e isso vai acontecendo até ter material lá dentro da rosca. Temos aqui também alguns produtos obtidos pelo processo de extrusão sopro. Temos aqui a produção de squeezes, essas garrafas que a gente utiliza na academia, essa garrafa que a gente utiliza no dia a dia para beber água. Temos também a produção de bolsas de sangue, tanques de combustíveis, bombonas, frascos utilizados na indústria de cosméticos. Então, há uma variedade bem grande de produtos feitos por esse processo. E aí, deu para entender como funciona o processo de moldagem e sopro? Espero que você tenha entendido. Se você tenha gostado desse vídeo, então curte, comenta e compartilha esse vídeo para eu trazer mais conteúdo para você. Meu muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Bora se interessar? Tchau. Tchau. Tchau.